Uma bola foi arremessada do alto de um prédio, com certa velocidade vertical. Sua altura, h em metros, como função do tempo t em segundos, fica ligado, é dada por função do segundo grau. A altura máxima atingida por essa bola é? Ele quer a altura máxima. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Eu vou separar aqui a função ht igual a menos 5t ao quadrado, mais 10t, mais 15. Beleza? Onde h representa a altura e t representa o tempo. h é a altura e t é o tempo. Show de bola? h é a altura e t é o tempo. Beleza? Pessoal, pega esse bizu. Toda vez que a questão te der uma função do segundo grau e falar essas palavrinhas, máximo, máxima, mínimo, mínima, eu estou trabalhando com a ideia do... Pode ser... Vou falar que é a ideia do vértice, tá? Perdão. Vou botar aqui que a gente está trabalhando com a ideia do vértice. Está legal? A gente vai estar trabalhando com a ideia do vértice da parábola. O vértice da parábola, caso você não conheça, procure aqui uma aula função do segundo grau e 5 passos MPP. Você vai aprender tudo isso passo a passo. O vértice da parábola, ele é composto... O vértice da parábola, ele é composto por x do vértice e y do vértice, tá? Cada um tem uma fórmula, beleza? A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Deixa eu botar isso aqui para você. E a do y do vértice é menos delta por 4a, beleza? Essas são as fórmulas íntimas. Eu vou separar aqui quem é o a, o b e o c para não ter problema. O a é menos 5, que o a é sempre quem está com a letra quadrada, o b é quem está com a letra 10, o c é quem está sozinho, 15. Choribola? 15. Agora, olha só. Como é que você vai saber? Você já sabe, ó. Se a questão falou, deu uma função do segundo grau e falou a palavra máximo, máxima, mínimo, mínima, você já sabe que é o vértice. Mas ele pode estar pedindo o x ou o y do vértice, tá legal? Ele pode estar pedindo o x ou o y do vértice. Como você vai saber quem é quem? Diante de quem ele pediu. Nessa questão, ele pediu a altura. A altura é o h. Então, vamos lá. Se quem ele pedir estiver do lado de cá, eu vou achar o y do vértice. Agora, se quem ele pedir estiver do lado de cá, eu acho o x do vértice. Entenderam? Vamos lá. Você vai ver quem ele pediu. Deixa eu botar isso para fora. Você vai ver quem... Vou botar aqui, ó. Uma seta bonitinha para cá. Então, vamos lá. Se quem a questão pedir for estiver do lado de cá da igualdade, é o y do vértice. Agora, se quem a questão pedir estiver do lado de lá, é x do vértice. Beleza? Nesse caso, a questão pediu a altura máxima. Opa! Está desse lado de cá. Então, eu tenho que achar o y do vértice. Eu vou ter que usar aquela fórmula ali, Renato? Até vai. Mas eu, particularmente... Deixa eu falar com vocês aqui o que eu prefiro fazer. Sempre que for para achar o y do vértice, eu prefiro fazer desse jeito aqui. Eu acho o x do vértice. Como é que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Vai ficar menos o b10 sobre 2 vezes o a, que é menos 5. Tudo bem? Isso daí vai dar menos 10 sobre menos 10. Está legal? Menos com menos dá mais. Então, o x do vértice é 1. Uma vez que eu tenho o x do vértice, se eu jogar aqui dentro... Vou até representar de novo a função aqui. ht e o a menos 5t ao quadrado mais 10t mais 15. Uma vez que eu tenho o x do vértice, é só eu botar aqui no lugar. Nesse caso, não é o x, é o t. É só eu botar ali o 1, que vem o y do vértice. Aí dá a resposta. No caso, é o h do vértice. Tanto faz, só muda a letra. Então, vai ficar menos 5 vezes 1 ao quadrado. mais 10 vezes 1, mais 15. Show? Menos 5 aqui vai dar... 1 ao quadrado é 1. Isso dá menos 5. Mais 10, mais 15. Beleza? Então, o y do vértice vai ser 5, 20. Beleza? Então, qual foi a altura máxima atingida? 20 metros. Marco o V da vitória. Letra D.